Daê! Sejam bem-vindos a mais um Arena News. Esse é o nosso programa onde a gente traz um resumo com as principais notícias que rolaram no mundo nerd. É, a gente vai ver um pouquinho de notícias de The Walking Dead, né? Sim, temos notícias sobre a série de Senhor dos Anéis também. Vamos comentar um pouquinho sobre Os Incríveis, que fez mais de bilhão. Temos mais novidades sobre a polêmica de emissão aí do James Gunn. E lá no final a gente vai ter uma discussão sobre o Batman, né? Que foi dito mais ou menos o que vai ser no roteiro desse filme, que acredito agora que vai sair. É, depois da vinheta. Mais uma vez comentários comentados, os comentários mais legais durante toda essa semana aí, nos nossos vídeos lançados nessa semana, inclusive no Arena News. No nosso News Laté, o Rafas Noturno comentou se a gente acha que poderia rolar um filme focado no sabre de luz e na origem, né? Uma origem dos Jedi, o primeiro Jedi aí, né? A gente acha que sim. Inclusive já gravamos um News em que George Lucas comentou que ele também faria isso. A Carmen Marcari comentou no nosso vídeo do The Walking Dead, né? Os segredos do trailer. Ela falou que já tinha desistido de assistir essa série, mas daí chegou a gente e deu esses segredos. Ela falou, putz, vou ter que voltar. Cara, era isso mesmo que a gente queria, viu? Muito obrigado pelo comentário e assista sim, porque eu acho que essa temporada vai ser boa. O Bora Faca também comentou nesse mesmo vídeo do The Walking Dead que ele ama a série e adora o nosso canal também. Aí, quando a gente fala de The Walking Dead, é o auge da parada pra ele. Pô, a gente se sente lisonjeado com isso, né, cara? E pode crer que a gente vai comentar os episódios aí da nona temporada e você vai estar sempre aqui pra comentar com a gente também. E o nosso parceiro aqui, ó, Jonathan William Camargo, comentou, puta que pariu, mano, esse cabelo é muito foda. Pronto, falei. Pronto, agradeci. E o cara de Atum também, no vídeo do The Walking Dead, comentou, né, que o Kojak anda meio sumido. Cara, o Kojak está desenhando para caramba, está se dedicando a esse trabalho dele. Inclusive no nosso Instagram, tem sempre ilustração foda dele por lá. Ah, eventualmente ele volta aqui fazer vídeo com a gente também, mas ele precisou se dedicar a esse trabalho aí, valeu? E como já era de se esperar, a gente até comentou em um vídeo anterior aqui, os Incríveis 2 atingiu a marca de um bilhão. Pois é, foi uma das animações que conseguiu isso mais rápido, né, os filmes, um dos filmes, na verdade, chegou nessa marca. Ele já tinha sido esperado, né, que ia conseguir todos os Incríveis 2, todo esse sucesso. E, mais uma vez, a Pixar, batendo o pé, falando assim, que sabe fazer filme bom, sabe vender. É, eles tiveram a paciência, né, para poder aguardar todos esses anos para poder fazer a continuação. Isso é prova de que se você tem um cuidado com o filme e sabe o que você quer fazer com o filme, o público vai gostar, né? O público vai dar esse retorno. Isso aí fica meio como uma dica para outras empresas aí, né, sobre os próximos filmes que eles têm que fazer. Eu não gosto de você mais, né, só falando na hora de me descer. Continua a polêmica com o James Gunn, né, vários e vários atores, inclusive todos os atores que fazem o Guardiões da Galáxia, fazendo cartas, né, falando que para a Disney rever essa questão de ter mandado ela embora, mas a Disney está categórica e parece que não vai mudar. A gente acredita também que não vai mudar, né? É, eu acho meio complicado essa parada, assim, porque é aquele esquema que a gente falou no vídeo. A gente tem comentando sobre, né? Isso que foi uma cagada que ele fez, né? Ele fez há um tempo atrás e que... Alguns 10 anos. 10 anos atrás e que ele mesmo falou que mudou, né, pode ser da boca para fora, ok. Mas, assim, a gente tem exemplos na própria... São 10 anos. Da boca para fora não é. É. E tanto que ele não tem feito, né? Sim, são 10 anos, cara. Se ele falasse, tipo, mês passado eu fiz e agora eu mudei, poderia ser da boca para fora, mas são 10. É, e a Disney se preocupa com essa parada, ok, está certo. Claro que está certo. Mas a gente tem exemplos, como deixaram até nos comentários aí o próprio Robert Downey Jr. Olha o que o cara fez. Ele fez. Ele não tweetou só, entendeu? Ele não falou. É, ele fez muita coisa errada e é o xodó da Disney. Sim, sim, mas ela fez o correto, né? Ela pegou e resgatou um cara, colocou um filme. Talvez agora seja pelo grande nome, né? Que ele carregue, por ser Guardiões da Galáxia, um dos filmes mais, sabe, conceituados agora da Marvel. Eles mandaram ele embora e não vão rever. E agora eu acredito, sim, já é uma questão de honra. Mesmo que eles se arrependam, agora ele ficaria muito feio chamar ele de volta para poder participar daí, tipo, sabe? E vão falar, pô, quem que manda esse negócio? É, é bem isso mesmo. Talvez aí ele tenha uma vaguinha para descer. Quem sabe? Futuramente. Sorriso que cai no meu rosto. Aqui em Curitiba, no dia 31 de agosto, a gente já chegou a comentar no outro Arena News, vai rolar o Geek City, o maior evento nerd geek do sul do país, né? Dia 31, dia 1º de setembro. São três dias, né? E 2º de setembro também. Pois é, e uma das atrações, a gente já tinha comentado outra agora, Guilherme Briggs. Cara, que é um dos dubladores que eu mais gosto, cara. Superman, só isso. Superman, Buzz, né? Ele tá aqui também, né? E vários outros. Vários outros, cara, se você assiste qualquer coisa dublada, você mora, encontra a voz dele ali, tipo, e é um cara assim que, a gente acompanha um pouquinho a carreira, é um cara muito bacana, um cara muito de gente boa, que você vê várias declarações dele, da história dele, uma história, tipo, bonita mesmo. Cara, é muito legal como ele começa a mexer com essa coisa de dublagem, com essa coisa de personagens, marionetes, que ele gosta de brincar ali, cara. Sim, sim. Tipo, e a gente vai ter oportunidade de encontrar ele lá. Vamos tentar bater um papo com ele, né? Já conseguiu uma entrevista com ele, a gente vai tentar bastante isso daí, se tiver, vai ser muito show de bola jogar ele na roda, conversar com ele, pedir pra ele dublar. Fala, 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 fala com você, Superman. Fala pra mim, fala pra mim. Cara, eu admito. O Luiz vai fechar o olho e vai imaginar o Camilo. Ele vai sentar no colo dele e falar e falar no ouvido, assim, ó. Faz o som aí, Luiz. Faz ele. Geek City, cara. Quem tiver a oportunidade, venha. Você que é de Curitiba, venha nesse evento. E se você é de fora também, vale a viagem aí, né? Beleza? Estreias da semana, dia 9, quinta-feira. Teremos estreia de Acrimônia. E também na quinta-feira, teremos Mega Tubarão. Lembrando que Mega Tubarão, na quarta-feira, dia 8, nós teremos a pré-estreia em que muitos seguidores nossos aqui de Curitiba estarão lá no IMAX Paladio assistindo com a gente esse tubarão gigantesco. E nessa semana na Netflix, no dia 7, teremos Better Call Saul com sua quarta temporada. E lá no dia 11, teremos The Rock e Kevin Hart chegando com um espião e meio. Tá aí uma série que eu tô bem ansioso pra assistir aí, né? Temos novidades sobre a série do Senhor dos Anéis, que vai ser produzida pela Amazon, né? Pois é, né? Contrataram agora o diretor do Star Trek. Roteirista. É o roteirista, perdão, do Star Trek. O que é interessante pra gente, porque a gente precisa de qualidade pra essa série, né? Essa série custou mais de um bilhão pra Amazon conseguir, sabe, ter os direitos porque sempre foi conturbado, que não podia... É, a gente fica comparando com Game of Thrones, né? Cada temporada os caras falam que gastam 100 milhões, né? Imagine nessa, eles são garantidos 5 temporadas, 200 milhões pra cada temporada. Imagine o tamanho que não vai ser isso. Mas é que assim, é que o Senhor dos Anéis, ele tem um nome mesmo, né? Não dizendo que é melhor que Game of Thrones, que não tem nada a ver. Só tá mostrando mesmo a grandiosidade. A grandiosidade de uma coisa que é conceituada por todos. Todo mundo que faz qualquer coisa fantástica se baseou em Senhor dos Anéis. E agora vai ter isso, né? A história, a gente especulava que talvez falasse lá do começo de Cimarillion, por exemplo. E não, eles dizem que vão fazer um pouco mais do passado, do que foi apresentado nos filmes, nos livros, no caso, né? Talvez conte a história do Aragorn, é o que mais é contado. Tipo, fala que há alguns anos... É novo, né? É, o Aragorn tem 100 e cacetada há anos ali, né? É, seria bacana, porque você falaria da Terra-média, mas não de uma coisa tão distante do que o povo já tá acostumado a ver no cinema, né? Aham, seria bacana. E vendo que a gente não conhece muito aquele universo. Tem muita coisa que pode ser contada ali no detalhe, que é fantástico. Seria bacana. Então a gente tem dica de série, Marcelo? Dica de série. Então manda ver, vende o peixe aí. É, estreou faz pouco tempo na Netflix. Na verdade, ela é original da TBS, distribuída pela Netflix aqui no Brasil. Essa animação, Final Space, uma animaçãozinha básica, assim, que eu fui assistir e não botava muito pra frente. E ele ficou maluco, né? O WhatsApp toda hora mandando, cara, tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir. É muito foda. Eu gostei demais dessa animação. Ela tem 10 episódios de 20 e poucos minutos, então ela é bem tranquila pra assistir. É praticamente um filme de 3 horas, 3 horas e pouquinho ali, né? E ela fala sobre ficção científica. Ela tem uma pegada bem Star Wars, visualmente. Tem o personagem principal, aquele amigo de um cara que é um bicho. Só que é um gato, não é? Um cachorro? Eita! Tipo, tibaca, sabe? Diversão de valores. E ele é uma comédia ali no começo. Ele tem a base da comédia, você acha que vai ser isso. Lá pelo quinto, sexto episódio, começa a se aprofundar e uma história vira um drama. É anime, é anime. Começa normal, de repente... Lógico, daí continua a piada, né? As situações engraçadas, mas você vê como a profundidade da história é bacana, sabe? É, e parece que cada vez mais eles estão conseguindo pegar essas animações e colocar coisas pesadas nessa parte cômica, assim, né? É, e diferente, por exemplo, igual o Rick e Morty lá, que tem a ciência por trás também, mas são episódios que, apesar de ter uma sequência, elas são histórias que fecham dentro do episódio. Episódios, né? É, e esse não. Esse é direto em 10 mesmo. Ele é uma história só. É, cada final de episódio tem uma parada que te puxa e você fala, putz, quero ver o próximo, sabe? E umas coisas bem pesadas, assim. Vamos conferir isso aí, então, né? Vale a pena. Mais folêmicas do Walking Dead, né? O Rick vai, agora vai morrer? Isso não é spoiler, isso é o... É spoiler, mas foda-se. Tá ligado? É spoiler que todo mundo sabe, cara. É, todo mundo sabe e agora o ator deu alguma declaração, né? Falando... Na verdade, teve uma declaração do ator dizendo os motivos que ele tá saindo e dos produtores dizendo que... A história não era sobre o Rick. Não, não. Você acordou com a visão dele ali, mas não é dele sobre a história. Não, não é, não é não. Faz um pouquinho de sentido? Faz, né? Mas, cara, é inegável que a visão... Você se sente ele ali. Tanto é que quando ele toma alguma atitude mais pesada, que ele muda um pouco de lado, a gente se sente um pouquinho, sabe? Fala, pô, ele matou, fez coisa errada que eu não queria ter feito. Você fica naquela, pô, ele é o meu personagem, tá ligado? E, tipo, ele sou eu ali dentro. É, um exemplo, se você for comparar uma série que ela não tem um personagem principal, mesmo é tipo Game of Thrones, né? Sim, sim. Ela realmente não tem... Não é uma história sobre uma pessoa. E sim, não é a visão, por exemplo, do Jon Snow. Não é. Desde o começo, né? Eles são personagens ali, eles têm atitudes até ruins e tal. E também, agora, do ator, falando que ele... Pra ele tá muito complicado a convivência, digamos, a falta de convivência com os filhos. Eles eram menores, então ele podia só chamar eles virem. Agora não, né? Eles já estão mais crescidos, tem que tirar de escola, essas coisas assim. E ele não pode acompanhar, não tá podendo acompanhar os filhos dele. Isso é muito importante. Mas é minha desculpa também, né? Ah, é minha desculpa, né, cara? Porque se fosse assim, o ator não trabalhava, né? E várias profissões não existiam, né? E você tendo grana, você consegue. É, eu acho que eles... Basicamente falaram pra galera comprar e falar, ah, é verdade. É que assim, não tem porque ser brigado também, né? Então ele falou ali o motivo dele. Com certeza deve ser por causa da falta de ajuste ali da ideia deles. Mas, infelizmente, ele foi. E The Walking Dead, aí que tá. A mensagem disso é The Walking Dead vai continuar. Sim. Porque muita gente falava assim, dá dúvida se será que vai acabar ou não. Vai continuar e agora a gente vai ver o que vai acontecer. Pode até trazer um fôlego novo pra série, né? Vamos ver. É o último. Notícias rápidas. Alf, o Eteimoso, vai ganhar reboot, galera. Tá lipo. Se liga agora na imagem oficial de Sarah Connor... Connor. Sarah Connor. Se liga na imagem oficial de Sarah Connor no próximo Exterminador do Futuro. The Rock encomendou uma ilustraçãozinha aí, nada menos do que um grande crossover que queremos muito ver. Outro crossover? Se liga nessa imagem. Quem não queria ver isso, hein? Polêmicas e mais polêmicas com o Batman sempre, né? Matt Reeves falou que não vai ser... Que o filme do Batman não vai ser baseado lá no ano 1. Ou seja, não precisa necessariamente ser um Batman novo, né? E que o roteiro ainda vai ser escrito. E que não vai ser também baseado em nenhuma história. Na verdade, o roteiro já tá finalizando. É bem possível. E quando esse vídeo sair, realmente, já esteja escrito. Nossa. Cara, eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô curiosaço pra saber o que vai ser esse debate. Eu acho que eles podem ter dado um passo atrás no quesito de querer trocar o Batman, o ator. Porque o Shazam tá, tipo, muitas referências a esse universo. O povo tá gostando dessa recepção, né? Dessa parada ali. Então pode ser que eles, tipo, não. Vamos dar mais uma chance pra esse Batman mais velho. O Batman do Ben Affleck ali mesmo, né? Então talvez possa ser um dos motivos isso aí, né? E é o que ele merece, cara. Eu quero ver um filme nessa pegada que o The Batman quer fazer. Talvez até pra unir com esse... Se bem que o Coringa já é o Jared Leto, né? O Coringa desse Batman aqui, né? Mas, cara, eu queria ver um filme de detetive com pouco orçamento com o Bette Affleck aí, cara. Pois é. É muito parecido com o que eles falam do Coringa lá, né? Do Joaquim Phoenix. Que toda a ideia dele é feita... Tipo, é a mesma ideia, tinha que ser pro Batman. Pois é, cara. Porque, assim, o meu medo também é que, digamos, o Matt Reeves falou que não vai ser baseado em obra nenhuma e tal. No original. No original, mas também não deu garantia nenhuma de que vai ser esse Batman aqui, né? Esse também, é. Não quer dizer. Tipo, pode ser que ele esteja nesse mundo do novo Coringa aí, cara. E um outro Batman, assim, sabe? É que, assim, a questão do Ben Affleck, ela não é... Depende de muita coisa. Depende do ator. Que é um ator renomado, que não quer ficar preso. Ele não é, por exemplo, igual o Hank Aaron. Que fica, não, vamos fazer um filme do Superman, tipo, entendeu? Mesmo quando os caras já jogarem pra lá. Se ele fosse um ator de mais renome, ele não faria, cara. Sério mesmo, não faria. Se fosse o Ben Affleck, ele não faria, entendeu? E esse é o problema. Agora, eu acredito, assim, todo mundo concorda. Acho que, tipo, 90% das pessoas concordam que o Batman apresentado no Batman vs. Superman é incrível. É verdade. É incrível. Ele renovou de uma maneira diferente. Ele fez o que o Coringa, sabe? Tinha feito lá nos filmes do Nolan. Sim. Fazer um Batman que a pessoa não estava acostumada e que, tipo, por mais que seja um pouquinho controverso, todo mundo achava animal quando aparecia. E que era outra questão também, que uma galera falou dessa controvérsia aí do Batman, que ele também estava crescendo. Apesar de ser um Batman velho, ele ia entender que ele estava fazendo coisas erradas, né? Tanto que ele tinha deixado de ser o Batman e voltou, porque ele viu essa necessidade, né? Exato, cara. Olha que... Imagina no filme, é o que eu sempre falo aqui, né? O Batman dos games, sabe? Aquele negócio da investigação e mostrar a tecnologia que o Batman tem, porque a gente não viu nesses filmes separados. Ali, no Batman vs. Superman, tinha essa pegada. Na hora do galpão lá, que eu acho sensacional aquela cena, era muito jogo. É que talvez dividiram muito o Batman vs. Superman, né? Se fosse o filme do Batman, teria essa pegada de tecnologia, teria esses detalhezinhos com o Alfred mais presente, que ali é só um... É, uma pontinha. Uma participação. É, não teria como. Então, no filme dele, ele pode usar isso que a gente já consagrado nos games, e foi consagrado, na minha opinião, já, e de muita gente, no Batman vs. Superman, que foi um bom Batman. Não vai ser baseado, mais uma vez, em história nenhuma. O que eu acho legal, mostra que eles talvez tentem fazer uma coisa... Uma história realmente original, mas um filme bom, né? Sim, sim, sim. Da mesma maneira que eu falo muito do Coringa do Joaquim Fênix, porque eu acho que a proposta é a proposta foda. Sim, a proposta é certa ali. Se você não se apegar a uma história já feita, não se apegar a um cara, um Coringa que já existiu, entendeu? E os atores e todo mundo da produção estão interessados em fazer. Vou fazer um bom filme, e por isso eu não vou colocar dinheiro dele, para que não tenha um agente ali em cima, porque um cara, eu coloquei 100 milhões, 100 milhões. Se você não me entregar essa porcaria aqui, se não tiver um casalzinho... Se não tiver um casalzinho com o Batman com o Coringa, não vai funcionar, entendeu? Tá livre. Eu boto muita fé no Matt Reeves, cara. Sim, sim. Sabe, ele é um cara muito bom. Se deixar ele trabalhar... Sim, sim. Se deixar ele trabalhar, ele faz. É, e o que é importante para DC é que esse filme dê certo, porque, queira ou não queira, Batman e Superman é a base do universo. Sim, sim. Se tiver eles bem estabelecidos em filmes, aí pode fazer Shazam, pode fazer A Mulher na Vida Colorida, Aves de Rapina, aí ok, aí funciona. Mas tem que ter a base. Se não tiver essa base, é meio complicado, né? É, cara, vamos confiar, né? Beleza? Então, ficamos por aqui? Então é isso aí. Até a próxima Arena News aí. Deixe seus comentários aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu.